Eu não consigo entender o porquê dessa raiva toda. Tá todo mundo irritado comigo por quê. Eu fiz um favor, um enorme favor. Aquele garoto não prestava. Ele tinha uma ruim, sabe? Se eu não tivesse cortado mal pela raiz, ele poderia estar fazendo atrocidade com pessoas, com bichos. Além dele, não devia chorar. Eu sei que eu tirei uma parte dela, mas eu tirei uma parte ruim, uma parte maligna. É como um câncer. O tumor tem que ser retirado. Foi isso que eu fiz. Por isso somos diferentes. Eu corto o mal. E pessoas como ele fazem o mal a ser. Você não acha.